A farmácia municipal está em novo endereço, iniciou seus trabalhos aqui no seu novo prédio. Eu vou falar com a Leila, que é farmacêutica e responsável pela farmácia. Leila, farmácia, novo endereço, está em fase de organização ainda. Onde é o prédio e que a população pode vir agora retirar seus remédios? Nós estamos localizados na Avenida Corumbiária com a João Pessoa, ao lado do Ministério Público e também logo ao lado do Conselho Tutelar. Nossa localização está bem centralizada, é bem fácil do público estar encontrando agora. Agora nós estamos com todos os serviços centralizados, todos os serviços farmacêuticos, dispensação de medicamentos pelo âmbito do SUS, a dispensação de fraldas, de fitas de glicemia. A partir do dia 1º de julho também já vamos estar atendendo o componente estratégico especializado, que é o componente do estado. Então agora todas as localizações, tudo que o paciente tinha em 3, 4 lugares para poder estar fazendo essa aquisição, agora vai estar tudo centralizado. Tudo agora aqui nessa farmácia central. Estamos em fase de organização. Até o final do mês, até o início do ano vai estar nos conformes. Hoje vão estar chegando as cadeiras para melhor atendimento do paciente, para o paciente estar chegando, estar no ar-condicionado, estar melhor aconchegado também. O atendimento também vai ser mais humanizado. Estamos com uma equipe boa. A partir agora de julho, nós vamos estar atendendo em interrupto, das 7 até as 19. Então assim, para a população que só tem tempo de vir no horário de almoço, vamos estar aberto para quem só pode vir depois do expediente das 18, vamos estar funcionando até as 19. Então a partir agora da primeira semana de julho, das 7 até as 19. Serviço em interrupto para melhor atendimento da população.